Olá, como vai? Eu sou Andréia Rocha e esse é o canal Equilíbrio e Riqueza. Hoje te apresento uma poderosa afirmação para você praticar todos os dias. Afirmações são comandos que você manda ao seu subconsciente e quando feito de forma persistente e constante, esses comandos têm o poder de reprogramar sua mente. Seja removendo antigas crenças sabotadoras ou adicionando crenças fortalecedoras que vão te impulsionar para a conquista de uma nova realidade. Nesse exercício, faremos 11 repetições dessa afirmação. O número 11 é um poderoso número mestre. Números mestres são aqueles que se repetem, 22, 33 e assim por diante. A repetição dos números potencializa sua força, duplicando seus efeitos. O 11 é um número forte, intuitivo e muito espiritual, carregando um forte magnetismo para realizações, o que vai potencializar nossa atividade de hoje. Mas antes de começar, se inscreva e ative as notificações para sempre receber mais exercícios como esse. Curta, comente e compartilhe, pois assim você ajuda a aumentar o engajamento do canal. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Eu sou um ser universal. Sou criação universal. Mereço todas as bênçãos que o universo tem para mim. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Eu sou um ser universal. Sou criação universal. Mereço todas as bênçãos que o universo tem para mim. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Está decretado. Eu sou um ser universal. Eu sou um ser universal. Sou criação universal. Mereço todas as bênçãos que o universo tem para mim. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Eu sou um ser universal. Eu sou um ser universal. Mereço todas as bênçãos que o universo tem para mim. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Eu sou um ser universal. Sou criação universal. Mereço todas as bênçãos que o universo tem para mim. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Eu sou um ser universal. Eu sou um ser universal. Sou criação universal. Mereço todas as bênçãos que o universo tem para mim. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Está decretado. Está decretado. Eu sou um ser universal. Sou criação universal. Mereço todas as bênçãos que o universo tem para mim. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Eu sou um ser universal. Sou criação universal. Mereço todas as bênçãos que o universo tem para mim. Eu as aceito e as recebo com enorme gratidão. Está feito. Está decretado. Está decretado.